Música Era a quarta e meia, passava um pouquinho, fosse o carinho, rasgava o bojão Era o trem noturno que vinha afondando, levando parando na velha estação Era o trem noturno que vinha, meus olhos molhavam, o meu pai do ar e a mala no chão Eu vi o seu rosto e disse na hora, o mundo da flora me escreveu, fazia Música Entrei no vagão, correndo a janela e a mala varela, meu velho cartão O trem meu partilha, sobeu escamente, ali novamente sobeu um beijinho Foi no prateu, tive minha casinha, a minha mesinha de ferro portão Era o nome meu e o trem da corrida, ouvi a latida do velho sorriso Música O certo senhor da portilha, me escreveu que vinha, morreu a razão Me disse também, de um jeito cortês, na primeira vez que vejo o sertão Me disse, os conselhos vieram e me disse, eu vou saber isso e é lugar de mal Eu sou bem mais velho, posso aconselhar, é bonito ficar descendo os pão Música Eu nunca esqueci o que o velho falou, o tempo passou e pra casa vou bem Quem fica descendo e jamais se conforre, sabe a tanta folha, meus pais, eles têm Eu sinto um bocadinho, eu abracei ele e ela, minha mala amarela, meu filho não vim Meu pai acredite na fala de um homem, pra não passar fome, amado mentira Música E pena que pena é a minha lembrança, eu trouxe bênção do seu amor Mas deixa pra lá, eu vou esquecer, ela não foi você, você já me trouxe Agradecer a presença do Juninho Viuleiro tocando pra nós aqui Agradecer a presença de todos vocês aqui presentes E eu trouxe um CD assim aqui, ó Meu décimo primeiro CD, tá sobrando, alguém quiser um CD meu pra conhecer meu trabalho Tá aqui, não paga nada, é de graça É só chegar aqui e pegar, tá? Então nós vamos continuar cantando aqui Aqui o CD, ó Alguém quiser pegar um pra conhecer o trabalho do Arimaté Oi? É, ó, deixa a voz aqui E cantar suas músicas É, obrigado Música 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 Obrigado.